1, 2, 3, 4 Querendo a solução Excesso do passado, excesso do futuro Peço a Jesus pra iluminar o seu futuro Vamos caminhar, vamos semear A palavra de Deus que nos traz a esperança A palavra do Senhor é mais do que o ouro É mais do que a prata, é vida Toma o controle, Deus, na minha vida Toma o controle, Deus, na minha família Toma o controle, Deus Do meu presente Toma o controle, Deus Do meu futuro Toma o controle, Deus, na minha vida Toma o controle, Deus, na minha família Toma o controle, Deus Do meu presente Toma o controle, Deus Do meu futuro Toma o controle, Deus, na minha vida Toma o controle, Deus, na minha vida Preocupado com o passado, preocupado com o futuro Veja o livro do campo, sai de cima do muro Sai de cima do muro, sai de cima do muro Tudo com excesso te traz perturbação Você perde o controle querendo a solução Excesso do passado, excesso do futuro Peça a Jesus pra iluminar o seu futuro Vamos caminhar, vamos semear A palavra de Deus que nos traz a esperança A palavra do Senhor é mais do que o ouro É mais do que a prata, é vida Toma o controle, Deus, da minha vida Toma o controle, Deus, da minha família Toma o controle, Deus, do meu presente Toma o controle, Deus, do meu futuro Toma o controle, Deus, da minha vida Toma o controle, Deus, da minha família Toma o controle, Deus, do meu presente Toma o controle, Deus, do meu futuro Toma o controle, Deus, da minha vida Toma o controle, Deus, da minha vida